É, galera, e como a gente sabe, ainda existem muitos idiotas na internet que não aliviam nem criança. E desta vez, a criança que foi atacada foi a filha da Pocah, mas uma participante do BBB21. Veja o que a Jojo Todinho falou para esses idiotas que vivem na internet para perturbar. Confira só o que a Jojo Todinho mandou recado para eles. Agora, vocês envolveram uma criança que não tem nada a ver com o jogo. Não tem noção nem discernimento do que está acontecendo. Por fanatismo, vocês tomem vergonha dentro da cara de vocês. Não mexa com criança. Em nome de Jesus. Vocês tomem vergonha na cara de vocês. A vitória não tem nada a ver com o reality. A vitória não tem nem noção do que está acontecendo. E eu espero, sim, que a equipe da Pocah, o Ronan, o Robacena, tome as medidas protetivas e botem vocês que estão fazendo essa maldade na cadeia. Racismo é crime. Entendeu? Ainda mais se tratando de uma criança. Ainda mais se tratando de uma criança.